Muito bem, vamos de pulseira de prata, acidente de trânsito, um caminhão e um carro colidiram nesta manhã lá na avenida Hanufo Marques Leal e deixou a rua, né, bastante travada. Quem conta pra gente é o Alfredo Neto, bom dia. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Parou o trânsito e chamou a atenção por conta aí da cinemática do acidente. Cruzamento Egidio Tomé com a Hanufo Marques Leal, ponto aí de estrangulamento do tráfego por conta do alto fluxo de veículos longos, pesados que precisam passar por ali e infelizmente precisam dividir o espaço com carros pequenos. Ainda não tivemos a informação, Israel, de quem teria furado o sinal vermelho. Ali é controlado por radar, quem atravessa no sinal vermelho leva a multa e possivelmente vai levar aí uma notificação da Secretaria Municipal de Trânsito de Três Lagoas. A polícia militar foi até o local, mas como não há vítimas, não foi preciso aí fazer o registro da ocorrência de lesão corporal, ficando apenas para o motorista do caminhão acionar a seguradora e para o motorista do carro ficar aí com a mecânica até que seja feito aí o levantamento de quem estava certo ou errado para fazer o conserto. Um caso que chamou a atenção por conta do acidente que foi bastante aí chamativo por conta de um caminhão longo, 30 metros de comprimento e com mais de 70 toneladas carregado, batendo um carro pequeno desse que foi arrastado por cerca de 3 metros de Israel. Tchau! Tchau!